O arquivo do celular dela eu acho que é um armazém na China, cheio de computador, porque a mulher tem tudo guardado. E alguns eu mando até para o meu e-mail, mano. Vai estar logado tudo. Para salvar. Vai que corre o risco alguma coisa de perder o celular, está tudo guardado. O que você localizou em seu aparelho telefônico, em seu telemóvel, como dizem em Portugal? Eu vasculhei o meu telemóvel. Telefonino. Meus arquivos aqui. E olha o que eu encontrei. Mandeário. Quer ver? Vamos ver. Olha isso. Está mais soltinho que arroz na panela. Olha lá. Olha ele, gente. Calma que tem mais. Agora que ele vai quase na ação. Vê? Tchau, tchau, tchau. Olha lá. Olha aqui. Olha que gingado, gente. Olha a Patrícia lá. Patrícia. Olha lá, Patrícia. Olha que bonito. Tá soltinha igual ao arroz? Foi um, foi dois. Foi um. Foi um. Tá organizada, não foi? Foi um...